E aí, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante do Tarário e hoje eu vim falar sobre o livro Estamos Bem, de Nina Lacu. Eu vou começar esse vídeo falando que eu tava muito afim de ler esse livro. Engraçado que eu comentei com o Norby um dia e no dia seguinte eu passei na caixa postal e ele estava lá. Achei uma coisa maravilhosa e muito mágica, mas amei. A Plataforma 21 enviou e em seguida ele pulou na frente de todos os livros que eu estava lendo e foi uma leitura super rápida, li em poucas horas e eu vou falar um pouquinho sobre ele e o que eu achei dele. Aqui a gente vai conhecer a história de Marim, que ela está estudando em Nova York agora. Tá ali nas férias de inverno, onde todo mundo volta pra ver suas famílias e tal. E ela decide que ela vai ficar no campus mesmo, sozinha. Tem só um zelador lá, mas ela vai ficar porque ela tá passando por um momento meio que introspectivo na vida dela querendo mesmo ficar sozinha e pensando sobre algumas coisas, tentando superar algumas coisas que ela viveu nos últimos tempos. A história se passa no presente, mas aí a gente tem umas espécies flashbacks e aí a gente vai aos poucos entendendo como ela chegou ali e conhecendo um pouquinho mais sobre a história dela. A gente conhece Hannah, que é a menina que ela divide quarto, mas ela não aparece tanto na história assim porque o foco da história é meio que a relação entre Marim e Mabel, que é a melhor amiga dela. Só que faz meses que elas não se falam e a gente, a princípio, não sabe porquê. E ela tá meio aflita porque Mabel vai chegar pra fazer uma visita de três dias pra ela e ela está simplesmente sem saber como ela vai reagir ou o que elas vão ter pra conversar depois de tantos meses sem se falar. No início a gente também sabe que Marim foi criada pelo avô e aí eles têm uma relação... uma relação boa, mas que existe ali um pouco de limite, de espaço, tem uma coisa meio estranha que rola entre eles. Isso porque ele nunca fala sobre a infância dela, sobre a mãe dela e ela fica com esse vazio, sem lembrar de muita coisa e evitando perguntar ao avô dela, pensando que com isso ele vai sofrer com essas lembranças e a gente fica meio que perdida junto com ela. Não é uma sinopse magnífica e que realmente chama a atenção do leitor mas são nas pequenas coisas que esse livro acaba fisgando muito bem as pessoas. Porque é um livro muito sensível, ele vai tratar aqui basicamente de perdas como as pessoas lidam com as perdas e a história em si é muito focada nesses três dias que Mabel tá visitando a amiga e tentando entender por que ela sumiu tentando conversar e saber o que aconteceu entre elas elas eram tão amigas e do nada, elas simplesmente não estavam se falando. É uma história curta, tem duzentas e tantas páginas é uma história muito sensível, mas é uma história extremamente simples você não tem um aprofundamento, uma complicação muito grande. Essa sinceridade de Marina, narrativa, faz com que a gente se aproxime muito rápido dela é um negócio assim, absurdo como a gente se identifica com ela e apesar de saber que ela tá passando por uma coisa muito difícil a gente consegue entender essa necessidade que ela tá de ficar sozinha de refletir sobre essas perdas que ela teve de entender o que se tá se passando na cabeça dela então a gente fica muito próxima e a gente consegue ter uma empatia muito grande por ela. Com essa narrativa e esse tema principalmente eu refleti muito sobre como as pessoas são diferentes e como elas lidam com essas perdas de formas diferentes e como a gente precisa respeitar isso e que tá ok estar precisando de um tempo sozinho mas também tá ok a gente saber quando a gente precisa de ajuda e que está ok pedir ajuda também eu acho que é meio que faz parte de um processo e em determinado momento a gente precisa verbalizar também algumas coisas é um ponto muito importante que também é tratado aqui nesse livro e que é tratado de uma forma muito bonita muito próxima do leitor, muito sincera e de uma maneira tão bela assim, a forma sabe como ela vê algumas coisas da vida Como eu falei, é uma leitura super curta que eu indico bastante é um livro que ele não é um livro, assim, extremamente feliz até porque ele vai tratar de perdas, como eu já falei mas é um livro que ele dá aquele quentinho no meu coração pela forma sincera e bonita que as coisas são trazidas aqui e se você gosta de ler o IA's que trazem também essa temática eu vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar pelo link da Amazon e ajudar o canal foi uma leitura que confortou muito o meu coração, assim uma coisa assim que eu fiquei bem próxima da personagem e... ai, muito bom, muito bom eu recomendo aquelas se gostou do vídeo não esquece de dar um like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que acontece aqui no Elapante do Taral valeu! ai, difícil difícil falar desse livro, viu? difícil, difícil não tô sabendo mas vai dar certo vale a pena não è ativiss grátis não é ativado mas vai dar certo eu acho que é um bom eu acho que é um bom mas vai dar certo eu acho que você é um bom